Saudações amigos barbudos, eu não tenho feito filmagens, mas estou à espera para ver se ponho a qualidade muito melhor e isso vai acontecer, não se preocupem. Entretanto vou-vos mostrar aquilo que já vos tinha para mostrar há algum tempo, que é a entrevista com o João Semedo do Caçapo, espero que gostem, façam gosto, partilhem, que é para eu ter capacidade para vos dar melhor material. Como é que surgiu a ideia de fazer o Clube Artístico de Cabelarejo? Qual é que é o intuito do Clube Artístico? Assim, resumida e basicamente é assim, o Clube tem 66 anos de vida, o Clube portanto é uma instituição que existe desde essa altura, desde 1950 a 18 de maio de 1950, que foi criado por um grupo de profissionais, aonde acharam na altura que havia necessidade de criar um clube aonde se fixaram, em 1955, na zona do Chiado, no Largo do Carmo. Foi a sede mais bonita que o clube teve na última vez. O Clube Artístico nasce por um grupo de 6 a 7 pessoas. Entravam para o Clube Artístico os profissionais que eram apadrinhados e faziam um exame de admissão para serem associados. Isso decorreu até 1980. Após 25 de Abril o Clube começou a cair drasticamente e o Clube começou a desaparecer e ficou reduzido a 50 sócios. Nessa altura era impensável manter o Clube, pela renda, por tudo o que era, daí adivinha. E houve necessidade de dar a volta a isso e o Aristides, que foi o Presidente na altura, fez aquilo que até à altura era impensável, que eram os barbeiros poderem entrar com o Clube Artístico. Nos anos 80 o Aristides dá essa grande volta ao Clube, cria os novos estatutos, estatutos esses que o Clube cresceu drasticamente, atingindo 500 sócios logo no primeiro ano e depois chegámos a atingir os mil associados. Há 4 anos atrás, devido à grande crise que assolou o nosso país, que o Clube Artístico perdeu alguns associados. Associados esses que depois, com as mudanças de leis, deu origem a que os senhorios poderiam fazer as mudanças que achavam necessárias para poderem aumentar a renda. O Clube que já pagava uma renda cara, passou a pagar uma renda muito mais cara. Não conseguimos sobreviver e para conseguir manter o status do Clube tínhamos que fazer uma remodelação. Remodelação essa em que, para a minha tristeza, gostava de ter aquela sede emblemática do Chiado, que era uma zona linda, maravilhosa, com uma casa única como existiu naquela época. Tivemos que nos adaptar às circunstâncias, tivemos que saltar para esta sede atual. Foi toda repensada, foi toda desenhada e pensada ao centímetro para que fosse funcional. E, automaticamente, o Clube Artístico, portanto, está aqui há 3 anos, desde 18 de setembro, 3 anos, com grande sucesso e com prestígio que esta casa cresce. O Clube Artístico sempre teve uma parte muito importante que foi apoiar os profissionais na área técnica e artística. Essa parte técnica e artística sempre foi para ajudar todos os associados, associados esses que, ao longo dos anos, na área das senhoras e dos homens, porque, portanto, necessitavam de ajuda. E o Clube sempre se profila para isso, tanto aos associados mais antigos, como aos associados mais novos e como aos associados que andam em escolas, os chamados associados formados, jovens formados. Isto porquê? Porque ninguém sabe nada, nem eu, e todos nós aprendemos uns com os outros. Eu sou formador, mas eu também aprendo com os meus alunos. O Clube Artístico, portanto, nasceu, nasce sempre com ideias renovadas, tem sempre uma grande equipa por trás, tem a maior ajuda que é o meu presidente da Assembleia Geral, que é o Natalino, que é uma pessoa fantástica, porque traz sempre novas ideias, que a gente depois consegue espremer as ideias e conseguir fazer qualquer coisa, como foi este grande evento neste ano, que foi o talento dos brasileiros. O Clube Artístico, neste momento, começámos, no dia 26 de setembro, começámos uma turma de formação, com 54 horas de formação, que depois traduzem em 57, porque depois há o examen final. O Clube Artístico, em parceria com uma escola oficial, consegue passar certificação das 57 horas de formação destes barbeiros, que depois, com uma parceria muito gira entre mim, o nosso medo, o Celso e o Rogério, conseguimos criar esta turma de formantes que temos neste momento do Clube. Mantivemos os nossos workshops, que são semanais, quinzenais, e, portanto, tivemos os cortes há 15 dias, feitos pelo Rogério, que faz parte da Autocuffeur Francese, é membro da Autocuffeur, e, portanto, o Rogério foi a Paris, traz a linha, apresentou a linha aqui ao grupo que veio assistir a este workshop, agora é a Suzette, através das linhas também de cor, que vai apresentar neste tempo. Nós temos duas modalidades, os sócios pagam um valor mínimo, os não sócios pagam mais 50%, portanto, só para ter uma ideia, um curso que custa 30€, de 2 dias, para um não sócio que custa 45€, portanto, mas ser sócio de um clube custa 5€ por mês, o que se traduz no quê? Porque, uma pessoa que venha a 2 workshops, está a gastar 30€, está logo ali a fazer um gasto de 6 meses de não ser associado, mas fica com uma vantagem, porque depois pode assistir aos outros workshops, sempre com um valor mais baixo. Para todos, desde masculinos como femininos, tanto barbeiros como cabelareiras de senhoras, que possam vir e queiram assistir aos workshops que o clube está disponível a fazer. Depois disto tudo temos a questão do challenge que falta esta grande festa, essa grande festa que o ano passado tivemos 44 concorrentes, fomos à final convite, que é o que está estipulado em regulamento. O regulamento de 2017 está terminado, está preparadinho e prontinho para ser lançado em 2015, 2016 e 2017, na In Beauty, a feira que vai acontecer em Lisboa, e que foi criado uma zona apenas para os barbeiros, que é uma zona completamente diferente, distinta, aonde o artístico terá o seu stand de 18 m² na zona normal de promulareiros e na zona do barco dos barbeiros, onde terá um standzinho de 9 m², aonde vamos apresentar e divulgar a apresentação e as inscrições para o segundo challenge, que arranca em janeiro, janeiro, fevereiro e março, para ter a final no dia 23 de abril de 2017, em Espo Cosmetics. O útil será o best neste momento para os barbeiros, e eu acho que todos nós devemos ir, eu que tenho muitos anos de profissão de barbeiro, cabeleireiro de homens, barbeiro como eu queiram chamar, eu sempre fiz barbas, sempre me ticolei cabeleireiro de homens, porque o cabeleireiro de homens trabalha um bocadinho à frente do barbeiro, se bem que as técnicas neste momento confundem-se, e nós todos somos um bocado cabeleireiros e barbeiros de homens, e portanto, o convite que eu faço é In Beauty dia 15, 16 e 17 de outubro, no Mel Arena, esperamos todos os barbeiros e cabeleireiros. Qualquer pessoa que precise de informação, é só... Qualquer pessoa, podem dirigir-se ao, através do clube, através das nossas secretárias, ou então quando não está diretamente o telefone ligado, o telefone está encadenhado para um de nós, e a gente presta todas as informações necessárias. Ok. Obrigado, João. Que gosto, prazer. Igualmente, e mais tarde depois iremos também ouvir falar todo o resto da tua história. Ok, ok, ok. Muito obrigada. Obrigado a exposição. E aí Vou-vos mostrar isto. Mostrar isto. Espero que depois gostem do vídeo. Top Pop. Tchau. Façam like no vídeo. Tchau. 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 Tchau.